Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR. O Brasil registra avanço na distribuição de renda no segundo trimestre. O repórter Paulo Lassalve é quem tem os detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá Paulo, boa noite. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, esta é uma informação da Fundação Getúlio Vargas. Para chegar a esta conclusão, a FGV levou dois indicadores em consideração. A queda da inflação e o saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no país neste ano. Pegou esses dois indicadores e jogou no índice de Gini relativo à renda domiciliar por pessoa no trabalho, que passou de 0,5901 para 0,5875. O índice de Gini funciona como um termômetro, uma régua. Quanto mais próximo de zero, significa que a distribuição de renda entre ricos e pobres tende a ser perfeita numa região ou país. Ou seja, ter uma baixa ou quase nenhuma distribuição de renda que oscile entre ricos e pobres. Agora, quando o índice chega próximo de 1, ocorre o oposto, ou seja, a desigualdade entre ricos e pobres, ela é grande. Ela esboça um perfil que deixa, assim, uma separação entre esses dois segmentos na sociedade. Pelas redes sociais, o ministro da Fazenda fez comentários em relação a essa queda da desigualdade apontada pela Fundação Getúlio Vargas. Ele disse, por exemplo, que esses efeitos positivos decorrem de quatro meses seguidos neste ano com geração de saldo positivo, com carteira assinada no mercado de trabalho no país, ou seja, pessoas que conseguiram entrar no mercado de trabalho. O ministro da Fazenda também disse que desde 2014 não ocorria uma queda da desigualdade no país, como foi observada por esse índice da Fundação Getúlio Vargas. E o ministro da Fazenda ainda terminou suas postagens nas redes sociais, dizendo que o Brasil está reagindo, retomando a produtividade econômica, ou seja, a economia volta a se acelerar, e isso de forma sustentável. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado aí pelas informações. E uma das políticas que garante a transferência de renda e, consequentemente, reduz a desigualdade social é o Bolsa Família. A fila de espera pelo benefício foi zerada pela terceira vez neste ano. Em agosto, 828 mil famílias foram incluídas no programa e passaram a receber o benefício. No total, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai repassar mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais para quase 13 milhões e 500 mil famílias em todo o país. De acordo com o ministro Osmar Terra, o governo federal aprimorou os mecanismos de controle do Bolsa Família para destinar o benefício a quem realmente necessita. Lembrando que pagamento dos benefícios em agosto começou hoje e vai até o dia 31. E os empresários estão retomando a confiança na economia. Após duas quedas sucessivas, o índice de confiança do empresário industrial subiu em agosto para 52,6 pontos. A informação foi divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria. E uma boa notícia para os trabalhadores que fazem aniversário no mês de agosto. O abono salarial já está disponível e quem tem dinheiro a receber pode procurar agências da Caixa ou lotéricas. Os pagamentos deste ano começaram em julho e o valor que não for sacado até 29 de junho de 2018 volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Quem ganhou até dois salários mínimos e trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2016 tem direito ao benefício, que pode chegar a quase 940 reais. Só no mês de agosto devem ser atendidos mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores. Segundo a Caixa Econômica Federal, ao todo devem ser pagos mais de 15 bilhões de reais para cerca de 22 milhões de beneficiários em todo o país. É importante o trabalhador com o cartão do cidadão e senha poder sacar o benefício em casa lotérica, nas redes do Caixa Aqui, no autoatendimento e eventualmente numa agência da Caixa. Para ter direito ao abono salarial, também é preciso estar inscrito no Programa de Integração Social, o PIS, ou no PASEP, há pelo menos 5 anos. Além de estar cadastrado na Relação Anual de Informações Sociais. Informações sobre o benefício estão disponíveis no site da Caixa, no aplicativo Caixa Trabalhador e no atendimento Caixa ao Cidadão. Termina na próxima segunda-feira o prazo para que beneficiários do Auxílio Doença do INSS, convocados por edital, agendem a perícia médica. Esses usuários não foram localizados por erro no endereço cadastrado e devem fazer o agendamento obrigatório ligando para o número 135 ou o benefício será bloqueado. Quem não marcar a perícia em até 60 dias perderá o direito ao benefício. Esse pente fino, promovido pelo governo no Auxílio Doença, já garantiu uma economia anual de R$ 2,6 bilhões. R$ 2,6 bilhões. A lista dos convocados está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Social. Nós ficamos por aqui. Acompanhe nossa programação também na internet. E não esqueça que nossas reportagens estão no YouTube. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E não esqueça que nossas reportagens estão no YouTube.